Vamos aqui da Vila Paraíso, operação Tapa Buraco, sendo realizada aqui pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. Trabalhos que estão acontecendo aqui no Bloco E. Manhã de sábado, os trabalhos aqui continuam. A reparação Tapa Buraco percorre toda a cidade de Caxias, fazendo a reparação da camada asfáltica que está deteriorada. Oficionais aqui trabalhando de domingo a domingo. Oficionais aqui na Avenida A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL